Olá, ilustríssimos amigos e amigas do YouTube, seguidores do canal Relíquias Históricas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo inédito do canal. Alguém tem essas moedas? Aqui está Dom Pedro I, aqui e aqui, juntamente com o presidente da época dessas moedas, mas Epitácio Pessoa, já descobriram que moeda é essa? Uma é de bronze e alumínio e a outra moeda de prata, ambos escritos aqui a palavra Brasil, moedas comemorativas do primeiro centenário da independência, 100 anos de independência. Então está aqui, Dom Pedro I, escrito aqui, e aqui, Epitácio Pessoa. Moedas comemorativas dos 100 anos da independência do Brasil, mas na verdade foram três moedas. Eu vou virar para vocês, vou mostrar aqui, tem mais uma moeda aqui, 1822 a 1922, 100 anos. Trio de moedas, 500 réis, 1.000 réis e 2.000 réis. Por coincidência, as duas moedas aqui de 1.000 réis e de 2.000 réis são do mesmo tamanho e peso. Estou mostrando para vocês a quantidade de tiragem de cada uma e no transcorrer do vídeo, vai aparecer, vai brotar coisas incríveis nesse vídeo que você nem sonha, nem imagina, nunca passou pela cabeça de vocês e eu vou mostrar nesse vídeo aqui. Você é uma pessoa de coragem mesmo, que bota a faca nos dentes, parte para dentro? Então, você é dos meus, vai colar comigo, vai assistir esse vídeo aqui até o final. E você no final vai bater no peito, caramba, valeu a pena. Eu aprendi muita coisa com esse cara nesse vídeo aqui. Só que no canal tem mais de 3.500 vídeos e algumas fatiadas em playlists, para facilitar você procurar uma determinada moeda. Tem playlist de moedas de prata, de bronze lá do império, de cobre, tem playlist de moedas americanas. É só entrar no canal, você vai ver as playlists à sua disposição. É o canal Relíquios que trabalhou para te servir melhor. Se você está aqui no canal, já deixa o like, o joinha, porque você tem certeza que o vídeo vai ser sensacional. E você que não é inscrito, venha fazer parte dessa família com mais de 173.000 inscritos. Está chegando a 174.000, 173.880.000, quase batemos 174.000. Então, se inscreva também, ative o sininho para receber as notificações, vamos fazer parte dessa família aí. Então, vamos aqui com as três moedas de 500 réis, 1000 réis e 2000 réis. Mas, cara, tem muita coisa que eu vou mostrar para vocês. Na mão, para vocês terem noção do tamanho das moedas, e naquela época, em 1922, exatos 100 anos atrás, que o ano passado foi em 2022, infelizmente, a Casa da Moeda, o Banco Central, o governo em si não liberou o lançamento de moedas circulantes do bicentenário da independência. de todo colecionador, muitas pessoas, muitos avós, tios, guardaram suas moedas, passar para os seus filhos, para os seus netos. Vai sair em 2022 com certeza a moeda do bicentenário, vocês vão poder juntar uma na outra. Infelizmente, isso não aconteceu. Então, a gente tem que se contentar com essa. Ela teve aquela moeda dos 150 anos, lá de 1972, mas o bacana mesmo foi o centenário e o bicentenário. Tinha que ter saído essas moedas. Meu Deus, eu ganhei essas duas moedas. Meu padrinho lá do canal, o Fabiano, lá de Minas Gerais, mandou essas moedas para mim. Vou mostrar para vocês. De cupro-nico, parece até prata, né? Tão bonita que está, né? Não vou tirar daqui, né? Eu mantei ela sempre assim, flor de cunho, né? Está aqui na direitinha embalada. Foi a primeira moeda do Brasil com cores, com cores, né? Custada na moeda, 2022. Esse é Dom Pedro I. Deixa eu botar mais de longe para ver bem. O blister aqui, ó. Já fizeram para exportação. Fizeram para exportação. Essa é a moeda de dois reais do bicentenário. Moeda de... 2022. Casa da moeda do Brasil. Agora vou mostrar de cinco reais de prata. Cinco reais de prata. Falei que o canal era recheado de informações. Então está aqui. Deixa eu botar mais de longe aqui, ó. Do jeito que o Fabiano mandou para mim, o Banco Central do Brasil. Casa da moeda. Então está aqui o Dom Pedro I. Deixa eu puxar aqui. Tem uma caixinha, né? Bem embalada, ó. Está aqui, ó. Vou tentar pegar aqui a moeda. Tem uma caixinha, né? Moeda de cinco reais de 2022 do bicentenário independência. Isso aqui nunca foi tocada ainda. Está aqui dentro da cápsula. Só para vocês verem. Muita gente ainda não viu essa moeda ainda. Muitos nem acham que existem essas moedas. Então, foi só para mostrar a vocês. Deixar elas aqui, né? Vamos dar continuidade com essas moedas aqui. Essas duas moedas aqui teve um erro grave do cunhador. Teve até demissão na casa da moeda lá em 1922. O que aconteceu? A palavra Brasil. Algumas moedas saíram com BB Basil. Não saíram com R. Trocaram o R pelo B. E o gravador, na época, foi demitido da casa da moeda. Então, é um erro incrível que uma das duas moedas vale mais do que a outra. E essa aqui, a de prata. A de prata tem algo especial nessa moeda aqui. Porque teve a moeda de prata 500. Prata 500 e a prata 900. Tá bom? Eu vou estar explicando como identificar isso nessa moeda aqui. Isso tem a ver com a palavra aqui. Primeiro, a palavra Dom Pedro I. Vou explicar a vocês. Aqui, esse ponto, o segundo ponto, vai identificar a moeda de prata 500 ou a prata 900. E outro detalhe, tá aqui, deixa eu ver. A palavra independência. A fechado ou A aberto. República aqui, ó. A fechado e A aberto. A diferença tá nesses dois detalhes aqui. No Dom Pedro I e aqui no A fechado e A aberto. A aberto é a moeda 900. E aqui, ó. Com o ponto é a moeda 900. Vou mostrar aqui no catálogo aqui. Tá. Com o ponto e aqui a letra A. A aberto e fechado. Tem um traço no meio e sem o traço. Palavra aqui, ó. Se alguém tiver alguma moeda. Quando tiver 2B aqui e não tiver a letra R. É moeda rara. Tá vendo? Desse jeito aqui, ó. A A. Ela é mais valiosa a moeda de 500 reais. A de 500 reais, ela chega a valer, ó. A moeda normal vale 15, 60 e 150. Que é a quantidade de tiragem. 3.744.000. Com o erro, 1.500, 2.500, 3.500. Teve reverso horizontal também. 10.50, 4.50, 8. Então, essa moeda de 500 reais, preste bem atenção nessa moeda de 500 reais. A de 1.000 reais já não vale tanto o bebê. De 15 pula para 150, 300 e 500. Não é tão valiosa igual a de 500 reais. A prata 500 e a prata 900. A 900 vale mais. Por quê? Porque a prata 500, aqui, ó. Teve a quantidade de 1.200.000 peças. Essa aqui, ó. 1.200.000 peças. Cunhadas. E a de cima, a prata 900, 359.570. Então, cada uma teve a quantidade de tiragem diferente. Não é unificada, não, tá? Não, porque aqui, ó. Hoje tem moedas provas do real. Com a letra P, que são provas. Antigamente, tinha moedas de ensaio. E tinha, sempre houve colecionador no Brasil e no mundo. Então, muita gente herdou essas moedinhas aí. Quem tiver uma moeda dessa, eu mostro aqui no canal, porque quase ninguém mostra. Essas moedas de ensaio. E sempre aparece alguém com essas moedas. Então, eu vou mostrar a vocês que tem uma moeda aqui que chega a valer 18.000 reais. É uma moeda de 2.000 réis, que não é de prata aqui. 2.000 réis. 1922, ó. Como é que ela é? 2.000 réis. Isso aqui dá para ver melhor. Vale em torno de 18.000 reais. Tá? 2.000 réis de 1922. De mil réis, em vez de ter aqui, ó. O Epitácio Pessoa. O Dom Pedro I. O certo é Epitácio Pessoa. Se tiver aqui, ó, José Bonifácio, ó, aí a moeda já vai para 7.000 reais. Também teve, é de 2.000 reais. Também, ó. Com José Bonifácio. Então, a de 2.000 réis teve, tanto assim com José Bonifácio, como aquela que eu mostrei aqui, vale 18.000. Então, essa aqui, ó, de 2.000 réis, de bronze e alumínio, vale 9.000 reais. Certo? Sem José Bonifácio, de tudo direitinho, ó. Com a face igual de 2.000, vale... 18.000 reais. Gostado do que eu falei, que é mostrar coisas incríveis nesse vídeo para vocês. Tá aí, acho que eu consegui, mostrei para vocês, né, tudo isso dentro de um vídeo só. Moedas incríveis. Obrigado a todos aí pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Fechar com chave de ouro. Moedas, já vai fechar com chave de ouro lá de 1.822. Duas moedas de cobre, ó. 1.822. Em perfeito estado essas moedas, ó. Colo. 1.922. 1.922.